Obrigado, meu Deus, recuperado, vamos lá nos aí nos aposentos. Mas lembrando que no próximo sábado nós temos na cidade da Sul, a Curitiba da Paz, quem patrocina lá que é o Batalhão de Polícia. Então, os maiores dos maus detalhes tem uma mochinha aqui para o aqui, para quem quiser participar. Categoria Master, resultado final, um sábado nacional, pessoal, que não é do nosso valor. Terceiro lugar, 17 minutos e 43 segundos, Livanaldo Evaristo da Costa, terceiro lugar, Livanildo. O menor lugar que lhes ater é um segundo, a gente só. Aê, Livan, doutor Livan, a por aqui já vai entregar Livan Militação. Segundo lugar, inscrição 148, versátil em anos e 34 segundos, Veio de Fusais Novos, João Batista Moura. José Maria Alves, importantíssimo jornalista, advogado. Primeiro lugar, a inscrição 123. 23, 17 minutos e 17 minutos, esse dia hoje é o nosso, José Américo de Oliveira, ganhando pela quarta vez, Gênesis Alves, nossa Gênesis Alves, apresentando a Câmara Municipal, fazendo entrega a Gênesis Américo, quatro vezes que ele volta a sacação de luz, para abrir o registro, a defesa do dia, bem como aí, outros órgãos da imprensa local. Então, obrigado. Ligando que os vestidores terão direito ao almoço especial. O local, o local, Marte, terceiro lugar, 20 chama, com 18 minutos e 27 segundos, a inscrição de número 173, José Manuel da Silva. Segundo lugar, inscrição 129, depois de minutos e cinquenta e quadro em segundo, Roberto Vazílio de Guerra, categoria Márcia, ou seja, tem quarenta anos acima. Primeiro lugar, nesses 916 minutos e quarenta e sete segundos, inscrição a Câmara Municipal, a Câmara Municipal da Bíblia de Guerra, o ex-prefeito eleito do Héleter Filho, entregando também troféu de... João Caete, serviço, Jacinto, o prefeito, Aristófeles, é o vice-prefeito, o Edson, e na sala 10, Aristófeles. É a vizinha ao vivo, é a vizinha ao vivo, parabéns, 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 e a missa. Categoria Elique, classificação em geral, classificação final da Elique. Inversionalita, agora é a vizinha. Olha a ronda motoresta, está entregada, a ronda motoresta, vai empurrada a coisa, está parrando. Primeiro lugar, classificação nacional, Elique. Primeiro lugar, terceiro, extensão 55, 14 minutos e 52 segundos. A ronda motoresta, 2 segundos em directive. Primeiro lugar, terceiro, terceiro, três segundos em rendre, seis segundos em tief atenciónła, Apro BRAitty,NEZA IM169. Alá Ríadas, 3 segundos em울ência, a música de Zereza. Anderson de Curraj 9 Segundo lugar, inscrição de número 72 Categoria Internacional 14 minutos e 44 segundos Esse rapaz vem de Mataíba José Pereira da Silva Alte Silva Primeiro lugar, inscrição de número 73 14 minutos e 45 segundos Categoria Internacional Elite Severino Mundial de Lago Severino Pantial de Melo O nacional está em primeiro, segundo e terceiro lugar Primeiro lugar, 14 minutos e 34 Segundo, 14 e 44 E depois, 14 e 59 Pernambuco 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 Santa Luzia TV, o canal da Sonda Protetora dos Olhos, Bolsonaro Rio Grande do Norte Brasil Pernambuco Acesse as nossas redes sociais e acompanhe tudo da Festa de Santa Luzia 2012 contents lá www. peuter www.sistema.jma.blogspot.com www.ultv.com www.ultv.com jornal de cuida www.worldtv.com barra Santa Underlife lemon dele Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos O escápico tem 5 de outros 3 categorias, é, o alivio, e o nosso, o nosso ator, aqui dentro. A primeira coisa que foi o paladão, pela frente. E olha aí o carro também, viu? Fala de mal. Dessa forma a gente chama a criação especial, A luz dele de João Marcelino é o do Instituto Visual Educa.